A história tocou o sinal de alarme. O Holocausto foi um assassinato em massa conduzido pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Esta parte negra da história europeia levou a morte de 6 milhões de judeus, o que corresponde a dois terços da população judaica da época. Tanto homens como mulheres e crianças foram vítimas deste extermínio ético que foi plumatar vários séculos de antissemitismo por toda a Europa, que se intensificou no século XX. Estes sentimentos crescentes tornaram-se nos alicerces da desumanização dos judeus ocorrida nestes anos. Tudo começou no final da década de 30, quando médicos foram mobilizados para matar 200 mil pessoas incapacitadas fisicamente no decurso do Projeto T4. Este tinha como objetivo final salvar a suposta raça alemã. De facto, na autorização para a destruição da vida sem valor, em 1920, um jurista e psiquiatra famoso argumentou que as pessoas consideradas sem valor deveriam ser eliminadas. Os homicídios de T4 utilizaram monóxido de carbono gasoso para matar as suas vítimas, incluindo através de câmaras legais móveis, sendo que muitos destes inocentes foram retirados de instituições sem conhecimento das suas famílias. A lista de grupos perigosos, ou sem valor, resultou em diversos sentimentos de ódio, perante de pessoas com deficiência, judeus, cidadãos LGBT, testemunhas de Jeová, pessoas de pele negra, ciganhos e alguns povos gelados, veis como polacos, checos e russos. Do meu ponto de vista, fenómenos como este devem-se ao cultivo de sentimentos irracionais ao longo de várias gerações. A presença de grupos de hitos diferentes pode criar na mente o mar numa sensação de ameaça, totalmente irracional. Isto seria de esperar pela parte de animais, que se sentem ameaçados perante a chegada de espécies, que competissem pelos mesmos recursos naturais, que esteja alimento, água, dinheiro e móveis. Contudo, alguns grupos de humanos, seres supostamente racionais, foram alimentando também este sentimento. Isto resultou no crescimento de ideologias xenófobas e racistas, que as gerações ditas como maioria iam transmitidas às seguintes, pois nenhuma criança nasce com tais ideias. Este ódio e egoísmo foi uma tona tomada de poder por parte de grupos de extrema-direita, na primeira metade do século XX. O resultado desta desastrosa subida ao poder, todos sabemos. Para além dos milhares de mortos resultantes da Segunda Grande Guerra, também seis milhões de inocentes deixaram a sua família no puro ódio de outros. Seria de pensar que esta mancha vergonhosa na história europeia seria um exemplo do que não é sequer inimaginável de ser repetido no futuro. Contudo, recentemente a Europa tem assistido ao crescimento exponencial de partidos e grupos de extrema-direita racistas, ultraconservantes e de estilo autoritário. O Partido Lei e Justiça, IES, com maioria absoluta na Polónia, o governo de Viktor Orbán na Hungria, Marine Le Pen em França e, mais recentemente, a chegada do Partido Chega ao lugar da terceira força política em Portugal, são sérios sinais de alarme à nossa democracia e que demonstram que os cidadãos, rapidamente, esqueceram-nos do sentimento causado pelo Partido de Neuzio. Um elemento fundamental, um elemento a relembrar-nos dos valores do Holocausto. A história é, na sua visão em geral, uma memória coletiva. Perante isto, tal como escreveu sobreviamento a estes massacres a Helio Wiesel, sem memória não haverá civilização, sociedade, ou futuro. Portanto, hoje mais que nunca, não deixemos de nos lembrar. Alberto. Antes de mais, quero saudar a todos que estão nesta reunião. Boa tarde. Completa hoje, 76 anos, a libertação de Auschwitz. Foi a 27 de janeiro, num sábado, de 1945, que o exército vermelho se deparou com o maior e mais terrível campo de extermínio dos nazifascistas. Depois do Holocausto, em 1944, foram assassinados 6 mil pessoas por dia. Quando os soldados entraram naquele campo, os nazistas já haviam retirado a maioria dos prisioneiros. Determinados a apagar as suas evidências, os crimes, os nazistas ordenaram aos prisioneiros restantes marchar para outros campos de concentração, como Bergen-Belsen, Nashau e Sachsen-Sahler. Os doentes e incapacidades foram deixados para trás. Quem não conseguia acompanhar a marcha era abatido. As tropas soviéticas chegaram um sábado e foram recebidas fortemente pelos morados das nazifas. A forte existência dos soldados alemães levou 231 soviéticos. 8 mil prisioneiros foram libertados. A maioria em situação deplorável devido aos horrores que enfrentaram. Apesar dos esforços dos alemães para esconder o ato de terror cometido, os soviéticos encontraram as pertenças das vítimas, como casacos, masculinos, cerca de 800 mil vestidos e mais de 7 mil quilos de cabelo. Citaram um soldado soviético, comandante, o primeiro oficial do exército soviético que entrou em Auschwitz, Anatoly Shapiro. Havia um cheiro tão forte que era impossível aturar por mais de 5 minutos. Meus soldados não conseguiam suportá-los e me imploravam para que fôssemos embora. Mas tínhamos uma missão a cumprir. Olá, meus amigos, meus colegas. E nós vivemos em um mundo full de beleza. E cada um dos nos vem para este mundo e influenciá-los. Nós somos seres humanos. Nós precisamos comunicação e cooperação. Mas nós devemos saber, onde alguém de qualquer outro libertad começa. Nós devemos respeitar os direitos dos outros. E não apenas nos próprios. Só assim, nós vamos poderámos preservar este mundo como um mundo e nossa individualidade. E hoje, nós celebramos o Holocausto Remembrance Day. Nós não queremos que este horror possa acontecer de novo. História mostra o importante é que é importante ser tolerado e ser resolvido. Muito obrigado. E agora, Vlas. Bom dia, meu nome é Vladislav e sou estudante de Riga Secondary School No. 71. E hoje, nós vamos falar sobre a xenofobia e a tolerância em nosso tempo. Xenophobia é um conceito que também inclui racismo como uma forma mais radical de intolerância contra outras racias. Em geral, xenophobia é definido como o medo ou o medo de alguém ou de algo alienado, familiar, unusual, percepção de alguém como incompreensível e, portanto, dangerous e hostil. This is an extra manifestation of those relations that look quite natural in a more modern form. In modern society, xenophobia extends to a very wide range of objects, according to which its following types are distinguished. Racial and ethnic phobias, religious phobias, phobias in relation to groups that differ in social, cultural, material, and physical characteristics. Modern civilization, in general, encourages attitudes such as respect and tolerance for those who are not like us. People reinforce these values by raising children and religions, and secular leaders promote them in their teachings. This is necessary because such attitudes lead to the creation of a more harmonious and mutually beneficial society. But sometimes it is different. If we are surrounded by people who stigmatize those who are different from them, this can also cause distrust or aggression in us. It is as if deep inside the buttons to trigger deeply rooted xenophobic views are sadly pressed and very can no longer trigger in our brains the inhibitory responses that were formed in a more progressive historical context. Most of all, Latvians express their discontent about the Roma. A sort would not like to have them as colleagues, and most half as family members, more than a quarter as neighbors. Latvians are not too hospitable towards Afghans, Pakistani, Syrians, and Africans, because due to different world events, as well as the negative qualities and behaviors of a group of people in different countries can affect the attitude of people towards their people. I believe that people should support each other, respect and value each other, regardless of skin color, political outlook, and religion. Only together we can overcome all difficulties, so we need to get rid of xenophobia and change our opinion about people. Thank you for your attention, and I give the floor to Alina. Good evening, my name is Alina, and I'm President of Griggan High School No. 71, and today I want to talk about tolerance. Tolerance is an important quality that helps us to back up the differences. It helps people to be patient and understanding who have different views, standards of living, religion, race, nationality, and more else. Perhaps it is the only feature that holds back from global conflict. Tolerance can be shown in many ways, not only in agreeing with things that contradict your version of life. For example, one person can disagree with ourselves on any issues, but at the same time respect their opinion and treat with dignity. In this case, he or she shows tolerance. It means that disagreement doesn't always apply to intolerance. Unfortunately, not everyone is tolerant in this world. Tolerance is often one-sided. Where you show respect and understanding of other people's vision of life, they can ignore you and try to assure you that you are on the wrong side. Usually, ill-manual people behave in such a way. I think that tolerance is necessary in a civilized society. However, it will be wrong to believe that all people can achieve compromise on my feedback issue. Accepting different points of use is a long edge move. It takes time and commitment to develop the skill. Tolerance is a highly useful quality indeed. Intolerance, on the contrary, can lead to many horrible acts. For example, Cain killed Abel because he couldn't realize that his older brother was important in the eye of good. This is only one of many examples of intolerance in the course of history and important. In my opinion, children should be taught tolerance from the very young age. if everyone was at least such a tolerant, the world will be a much better place to live in. Thank you. Let's be tolerant of each other. And now I want to give the floor to my friend Katia. Katia, please. Yeah, thank you, Lina. So, good afternoon, dear friends and colleagues. Carla, thank you so much for the invitation. So, my name is Kate and I'm from Latvia and I study in 10th class in the Riga-Secnivir School number 71. On the 27th of January was International Holocaust Remembers' Day. That's why we are here today and I'm going to tell you about an equally important topic Xenophobia. Now I have a question for you. Do you know what is Xenophobia? Yes, we know, but we avoid it. Okay. So, before the conference I didn't know what is it and now I'm going to share with you my knowledge. So, next time if someone asks you like, hey bro, do you know what is Xenophobia? you would say oh yeah I know Kate told us something about it. Don't want to waste your time and let's start. So, Wikipedia says that Xenophobia it is dislike or produced against people from other countries to something alien. It's a person's worldview that can cause conflict. For example, racism, sexism, fascism, homophobia are all the manifestations of Xenophobia. Examples from life. I think we all know about the attitude of Russians towards Americans. These negative stereotypes come from the fact that people dislike each other. Of course, there is some truth in stereotypes but not every American is obese or aren't stupid. Such people are everywhere and you don't need to rewrite anything in one nation. And the next is military actions in Nagorno-Karabakh are also xenophobic of nations. Both countries tell aggression and dislike toward each other. And now back to the Holocaust. This is a bright and in the same time terrible historical event which is also xenophobia. In this case Hitler disliked a searching group of people that decides to exterminate them. But unfortunately after this example 76 years have passed and people still don't understand that xenophobia brings only death and grief. so my story is coming to the end and of course it's a pity that I can't end on a good note and say that it's all left in the past so that our children and grandchildren wouldn't face with such things. But anyway I want to recall the most wonderful quote that many Russian children heard it in the childhood friends let's live together let's be friends words of the cat Leopold thank you thank you dear friends dear students thank you for the invitation it's a great honor for us and I'm sure that we're going to learn a lot tonight I'm here with two students of mine Thalia and I'm passing the ground to them hello everyone I'm Thalia and I'm from Greece as she said I'm a teacher and we would like to talk about the holocaust of Greece as you mentioned before about all the holocaust which is a very bad thing to hear we're griefing about all the event today all together and my holocaust is about the Hortiatis is a village near Thessaloniki about 20 kilometers and it happens in 2 September 1944 and 148 people were slaughtered 300,000 houses were burned and as well 109 women with their child children were burned together in a bakery I'm gonna pass to the next holocaust about Calabrita to my co-mate Anastasia Sigi Hello I'm Anastasia so generally speaking the holocaust left behind many without a home or family they destroyed people's lives by watching them slowly slip away from their hands as they burned down with the fire I am going to talk about the massacre in Calabrita from the 9th to the 13th of December 1943 the Nazis were repeatedly starting fires and burned down the town they executed the whole male population of Calabrita and 449 unarmed inhabitants in total more than 1,000 were burned down in more than 50 villages now we decided to participate in this special meeting with the recitation of two poems that can express our emotions towards the holocaust and first they came for the communists and I did not speak out because I was not a communist then they came for the socialists and I did not speak out because I was not a trade unionist then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew then they came for me and there was no one left to speak out for me because I was not a Jew but I was not a Jew but I was not a Jew and I did not speak out for me but I had to speak out for my own life I was not a little bit too afraid of her and I would have heard of her but I am a time for my own life and I was not a hard to understand Fala na segunda forma? Fala na esquerda ? Fala na esquerda ? Fala na esquerda ? Fala na esquerda ? Fala na noite ? Fala na segunda volta? A noite, abaixo do barê-foqueiro, os sonhos dos estados, os sonhos dos estados, passando o aníparo do gonggíli. Estar, deixe-me, desculpados, homens. I haven't dispossessed any. Fuggete maquriá, δεν έχω διώξει κανένα. I haven't aspersed any of them. Δεν έχω σφετερίσει κανένας ψωμί. No one died on my face, no one. Cανείς δεν θα πεθάνει κοντά μου, κανείς. Φάτε πίσω στην ομίχλη σας. Φάτε πίσω στην ομίχλη σας. Ευχαριστώ. Ειδικά ήταν η πιθανότητα και τα πιθανότητα. Θα ήθελα να ευχαριστώ όλους. Επίσης, θέλω να πηγαίνω ότι οι λύρες ήταν εξωτερικές από εμάς, στο γερήμα. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Και επίσης, οι πίτρες μετά μου και Αναστασία είναι από Καλαβρίτα, the Holocaust of Calabrita, and Horkiati, as we mentioned before. It's wonderful to be with you tonight here. I'm here with two students, Sophie and Amélie, but first I'm going to take the digital floor. Today, almost eight decades after the Holocaust began. On this annual day of commemoration, we honor the six million Jewish victims of the Holocaust and millions of other victims of the Nazi regime. The Netherlands had the greatest number of Jewish victims in Western Europe. Three quarters of the Dutch Jews were murdered during World War II. By the end of the war, more than 100,000 Jews had been transported from the Netherlands, the large majority to the concentration and extermination camps of Auschwitz and Sobibor. Due to, amongst others, a registration system of Jewish people and the fact that organized resistance started very late, the Netherlands suffered many, many Jewish victims. This is a quite personal story. My mother used to live in Amsterdam during World War II. My grandfather helped the organized resistance. I will never forget the stories my mother and grandmother told me. One day they gave shelter to a Jewish man who would be taken to a safe place by my grandfather. Then a German police officer came to their house. The rumors spread that there were Jewish people hidden in the neighborhood. My grandmother urged the Jewish man to hide. My mother was in a bedroom at that time, sleeping. The Jewish man hid behind the curtain in a bedroom. The German police officer wanted to take a look in the bedroom, but my grandmother told him that my mother was very ill and just fell asleep. The German police officer believed her, only glanced around in my mother's bedroom and didn't discover the Jewish man, but they were terrified. My mother was about the same age as Anne Frank. Almost as soon as I could walk, they took me to the Anne Frank house. You might know the story of Anne Frank, I'm pretty sure you do, but I'm going to share a video of Anne Frank anyway. But it's not only what Anne Frank was. I admire her enormous strength and resilience. She wrote in her diary, despite of all she went through, I don't think of all the mystery, but of all the beauty that still remains. I'd like to end my speech with another quote of her. What is done cannot be undone, but one can prevent it from happening again. I will always feel responsible for protecting the lessons and legacy of Holocaust, maybe now even more than ever. Can you allow me to share my screen? Yep. Yep. Thank you, Nicole. Just... Anne Frank was a Jewish girl who became famous for the diary she wrote during the Second World War. She was born in the German city of Frankfurt in 1929. She had a sister, Margot, who was three years older. Things were going badly in Germany. Unemployment was high and many people were poor. At the same time, Adolf Hitler and his Nazi party were gaining supporters by promising to solve the country's problems. The Nazis hated the Jews and blamed them for the problems. When the Nazis came to power in 1933, hostility to the Jews increased. Anne's parents, Otto and Edith, decided to flee to the Netherlands. They settled in Amsterdam here, on Mervaderplein. Anne soon felt at home. She went to school, learned Dutch and made new friends. Six years later, war broke out across Europe. In 1939, Nazi Germany invaded Poland. And in 1940, the German army occupied the Netherlands. The Nazi occupiers made life increasingly difficult for Jews. Jews have to wear a Jewish star. Jews have to hand in their bicycles. Jews are not allowed in the tram. Jews are not allowed to ride in cars. Jews must attend Jewish schools. And so on and so forth. In the summer of 1942, after Anne's sister, Margot, was ordered to report for a so-called labor camp, the Frank family went into hiding behind Otto's business on the Prinzenchacht. They were joined there later by the Van Pels family and Fritz Pfeffer. The eight people in hiding were held by loyal staff and friends of Otto's. Miep and Jan Hies, Johan Voskal and his daughter Bep, Victor Kugler and Johannes Kleiman. Meanwhile, the Nazis had tightened their grip, organizing raids and arresting and deporting Jews to so-called labor camps. In reality, these were concentration and death camps. An appeal from the Dutch government in London inspired Anne to rework her diary entries into a book. Before she had finished, however, their hiding place was discovered. And all eight were captured on the 4th of August 1944. They were deported to the concentration and death camp Auschwitz-Birkenau. Miep Hies and Bep Voskal, two of the helpers, found the diaries Anne had left behind. Miep kept them in case Anne ever came back. But she didn't come back. In February 1945, Anne and Margot died of typhus in appalling conditions in the concentration camp Bergen-Belsen. Anne was 15. Of the eight people, only Anne's father, Otto, survived the war. When he read Anne's diaries after the war, they made a deep impression. He discovered how much writing had meant to her. No one who doesn't write can know how fine it is. And if I don't have the talent to write for newspapers or books, well, then I can always go on writing for myself. Otto read how Anne had hoped to publish a book. So he carried out her wish. Anne's story about life in hiding and the war is read all over the world. Her diary has been translated into more than 70 languages. The hiding place is now a museum and welcomes more than a million visitors a year. Hello. Sorry. Thank you, Nicole. I'd like to give the floor to Sophie as well, because she wants to add something to the video. Sophie, the floor is yours. Yes, I wanted to address the importance of this Holocaust Remembrance Day, because now it has come out that in China the Uyghurs have been put in re-education camps, where they get in without a trial just for wearing a hijab or having a beard as a man. I think it's very important to also pay attention to that matter, because it almost looks like history is about to repeat itself. Yes, people are putting re-education camps where they get sometimes beaten, go to days without food or even the women get raped for no reason. And as you have seen in the previous video, the German people also said that they were just in the re-education camp, but it were actually death camps. So I just wanted to say that because you can learn from the past to make a better future. Thank you, Sophie. Yes. Yes. Go. E se Hitler tivesse um pacto com o diabo, uma sorte dos diabos? Pois, o documentário Kill Hitler, The Luck of the Devil, realizado por Friedrich Tonoli, parece justificar esta afirmação. Uma vez que aqui, de uma forma muito interessante, se mostram as várias tentativas de homicídio realizadas contra Adolf Hitler por George Elser, Henning von Treschkov, Fabian von Schlabrendorf, Rudolf von Gerstorff e Klaus von Stauffenberg. Sublinhamos a palavra tentativas, pois Hitler não foi morto por nenhum dos traidores na medida em que estes foram sempre descobertos. Assim, sem cansar o seu público, este documentário de 2015, com a duração de 52 minutos, mostra como muitos destes políticos ou oficiais tentaram fazer durante 20 anos, de forma infrutífera, matar Hitler. Eu achei este filme muito interessante, porque mostra como Hitler parecia ser protegido e pela forma como conduziu o seu exército político. Também é curioso notar que este documentário pretende a nossa atenção pelo modo como todos manipulavam as armas, nomeadamente a forma como ativavam as armas. Concordo com o Diogo. Também achei interessante este documentário, porque concluí que não devemos confiar em desconhecidos ou pessoas que estejam envolvidas em coisas de mal, dado que este filme demonstrou que Hitler e o seu exército controlavam a Europa, e isto pode também acontecer hoje em dia, simplesmente colocando o poder de uma nação nas mãos erradas. Neste sentido, julgo que este filme explora como o destino da Europa e inúmeras vidas poderiam ter sido muito diferentes se não fosse a sorte do diabo. Enfranc, julgo 15, 1944. É totalmente impossível para mim para construir minha vida no foundation de caos, suffering e death. Eu vejo o mundo sendo slowly transformado em uma wildidade. Eu vejo o abrochamento de thunder que, um dia, vai destruir nós também. Eu sinto o sofrimento de milhões. E, ainda, quando eu olho no céu, eu sinto que tudo vai mudar para melhor. Que essa crueldade, também, vai acabar. Que essa crueldade, também, vai acabar. Que a paz e a tranquilidade, vai voltar mais. No entanto, eu tenho que manter meus ideais. Talvez o dia vai vir quando eu puderá-los realiza. Estas palavras são da Anne Frank's diary. A garota que não precisava sobre o holocausto para nos sentir, através das palavras, que terrors viviam na época. Ela morreu em um campo de concentração de Bergen-Belsen em 1945, apenas seis meses antes da final da World War II. Onde eu quero que eu olhe, há brilhamento de sangue. Há mortes, assassínios. Deus Todo-Poderoso, pela inésima vez, de humilho-me à sua frente. Ajude-nos, salve-nos. Senhor meu Deus, deixa-nos viver. Eu imploro, quero viver. Experimentei tão pouco da vida. Eu não quero morrer. Tenho medo da morte. A palavra é de Renia Spijel, a jovem adolescente, que escreveu em primeira pessoa o horrores que ela viveu durante a Nazi ocupação de Polônia. Ela foi executada por soldados alemães quando ela era apenas 18 anos. May their memories remain. Bom dia! Olá! Boa noite aos nossos visitas também. Vou começar, então, para a apresentação do meu libro e da minha reflexão. Bem, Bem, a gênese do livro tem dois motivos. O livro foi escrito para satisfazer a necessidade do autor, a sua libertação interior, e também para fornecer documentos para um estudo sereno de alguns aspectos da alma humana. Primo Levi nasceu em Itália em 1919. Era um judeu, licenciado em Química e membro de uma brigada de Partigiani, filiada no grupo Justiça e Liberdade. Os partigianis eram resistentes armados contra os nazis e fascistas em Itália. Na altura, apenas os que estavam efetivamente nos campos de concentração e extermínio sabiam o que elas eram. Do povo judeu, escondido, apenas restava mistério e medo. Com 24 anos, Primo Levi descobre em primeira mão o suplício mistério quando é preso e deportado para o campo de concentração de Auschwitz, em dezembro de 1943. Felizmente, a sua vida não foi posta em causa quando lá chegou, uma vez que, devido à escassez de mão de obra, os alemães suspenderam as execuções arbitrárias. Ao início, no começo do livro, é notada uma total ingenuidade, uma inocência do que lhe esperava. Começou na transição do próprio nome para um número, até ao frio e excruciante, a fome crónica e o cansaço mortal. Pela primeira vez a percebermos que a nossa língua carece de palavras para exprimir esta ofensa, a destruição de um homem. Já nada nos pertence. Traram-nos a roupa, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não, não nos escutarão. E se nos escutassem, não nos perceberiam. O livro é um testemunho escrito com um cruze implacável sobre a condição humana. Nele se perguntam dos limites que a definem, da natureza que a constitui, dos inusgustáveis recursos de que o humano dispõe e que não adivinem circunstâncias normais. Que podemos nós saber, e em que termos podemos falar, de uma realidade tão radicalmente diferente da nossa, que não chegamos sequer a configurar, se não sob um ponto de vista teórico, e ainda assim imensamente vago, aquela corresponde. Parece evidente, e desde logo, que o nosso olhar é o olhar acético de quem a observa no conforto das casas aquecidas. Uma expressão que o Primo Levi usa bastantes vezes, a expressão casas aquecidas. Por mais horror, acho que o incómodo que a descrição ou a visão provoquem. A nossa condição é outra. Ainda que os recursos físicos o façam subsistir, que a sopa diária ou o pão, ainda que insuficientes, o mantenham, e que o ódio e o desprezo não o matem, Primo Levi pergunta-se várias vezes que a humanidade e subsistência há nisso. Será que é que chega a ser a de um homem? Não. Pode ser de qualquer outra coisa, mas de um animal, de um farrapo, de uma sombra, mas raramente utiliza a palavra homem no seu testemunho. E assim, na minha casa aquecida, e os demais prisioneiros, despojados da sua vida quotidiana, da sua identidade, da possibilidade de pensarem intimamente como homens livres. Ao longo da leitura, pensei e refleti na minha utilidade ao que aconteceu com milhões de prisioneiros dos campos de concentração e de extermínio, e a resposta é que não, não posso, infelizmente não lhes posso tirar o sofrimento, o trauma, e tudo o que diga a respeito ao passado é 100% inalterável, isso não é novidade para ninguém, mas talvez o fato de me ter sucumbido ao triste e emocionante relato servirá talvez não para alterar o passado, mas para agir no presente. A importância e a minha principal reflexão da leitura deste livro foi que o passado serve não para termos medo e para sermos conservadores, mas precisamente pelo contrário, para criar um espírito crítico, comunicá-lo, distribuí-lo e com ele criar impacto. Termino com uma frase, e peço desculpa pela expressão, mas todo é quem faz ou não faz porque a história já tinha avisado. É isso, muito obrigada. Thank you. Obrigada, Maria, por ser incrível. So, um, um, shall we go on? It's quite difficult to go on. Um, 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era a preocupação maior de todos eles. Auschwitz fica próximo de uma cidade muito bonita. É uma cidade polaca que já foi capital também da Polónia, Cracóvia. É a tradução em alemão de Auschwitz. Este campo primeiramente foi feito para gente que não seriam judeus, seriam outros presos. E entretanto começa a haver necessidade de transferir prisioneiros polacos, depois judeus. E continuaram a utilizar Auschwitz. Auschwitz era um complexo de morte. Vocês conseguem ver aqui que havia Auschwitz I, que seria aquele que teria melhores condições. E o canal Auschwitz II, que era o tal campo da morte. E havia Auschwitz III, que seria o campo de trabalho. É impressionante percebermos que nem sempre as pessoas que escapavam de Auschwitz, mas foi dado o verdadeiro crédito, mas foi dada a atenção, acreditaram neles. E depois isto deu no que deu. Isto é uma placa que me marcou da primeira vez que estive em Auschwitz. Eu não vou dizer porque não têm palavras isto. Isto é um... O que vocês veem aqui é de um dirigente do campo alemão. E ele tem estas palavras que são extremamente duras. Mas infelizmente era isto que se passava. Dentro da Auschwitz há um memorial onde vocês conseguem ver a quantidade de países que estão representados e que perderam lá filhos. A chegada ao campo era feita uma seleção. A seleção dependia muito como é que os soldados ou mais estavam. No vosso canto superior esquerdo, veio um comboio que levava 60, por vezes mais pessoas, com um balde para fazer as necessidades. Ao campo de concentração, ao fim de 3, 4 dias, muitos chegavam já sem vida, mortos, ou pelo calor, ou pelo frio. As mães eram muito importantes nisto. Faziam sempre a mala com a comida para os filhos. As mães pensavam que iam para um campo de trabalho. Tudo era destruído à chegada. Porquê? Porque havia duas filas. Havia a fila dos que estavam capazes para trabalhar e esses tinham o seu suplício prolongado e havia a outra fila onde eram imediatamente despidos, despojados dos seus bens e eram enviados para a morte. Em Auschwitz é uma das coisas impressionantes é a quantidade de material que reciclou. Tudo ali era aproveitado. O cabelo humano foi usado para colchões, para fazer fardas, os dentes de ouro. Infelizmente, alguns chegaram a Portugal através do ouro nazi porque nós chegamos a comprar também urânio. O qual vendeu, vou franca, desculpa, aos diferentes atores da Segunda Guerra Mundial e uma parte desse urânio foi pago com ouro nazi. Óculos, sapatos, roupas, males, prótese, tudo era reaproveitado. Aqueles que sobreviveram tinham as cabeças rapadas, perdiam o seu nome e passavam a ser conhecidos por um número. Recebiam roupas velhas, outros que já tinham morrido, todos prisioneiros, e trabalhavam em situações humanas. Não há palavras, como eu vos digo, para dizer o que é que se passou. Não tenho. O que era um dia num campo de concentração? Às quatro e meia da manhã no verão ou às cinco e meia? Às cinco e meia da manhã. Eles eram acordados, ao som de um bom, iam para fazer as suas necessidades. Tinham duas vezes para poder fazer as necessidades. Em seguida, tomavam um chá, um café, um boas. Depois, ao som de gorras, concorriam e iam para a parada. Eu vou mostrar ali à frente onde é que era a parada. Chegavam a estar ao frio ou à chuva. Por vezes, dez, doze horas. Imaginem o que é o frio de ósseo, com três, quatro, dez, quinze graus no dia. Não batiam certo com as listas, com uma chamada que estava a ser feita. Depois saíam para o trabalho e vejam a ironia do destino. Ao som de uma orquestra. Uma coisa horrível. Havia uma orquestra no campo. Eles saíam ao som dessa marcha para o trabalho. Dentro dos trabalhos, todos os tipos de trabalhos que vocês possam imaginar. Onze horas, doze horas. Havia às vezes uma meia hora de refeição, às vezes mais um bocadinho. Voltavam sobre a escolta, carregavam os mortos, aqueles que se perdiam. Às sete da noite, começava a chamada noturna. Podiam comer qualquer coisa, 30 gramas de pão, 300 gramas de pão, um bocadinho de carne. E depois, às nove horas, o silêncio noturno. Com o frio horrível, ou com o calor abrasador de Auschwitz. O extermínio foi feito com este veneno que se chamava Zyklon-Pen. Ele, por isso simplesmente, faz isto. Ele impede que as pessoas deixem de respirar. Consegue imaginar 200 pessoas. Aliás, foi a coisa que mais me marcou da primeira vez que estive em Auschwitz, em 94. Eu fui com a Universidade de Varsóvia e fizemos uma surpresa. Colocaram-nos dentro de uma câmara de gás e fecharam-me as portas. E o fulano indicou lá a caixinha onde eles depositavam o veneno. E para ter uma ideia, foi horrível para nós. e eles pensavam que iam tomar um banho, que iam fazer uma desinfecção, era atirado esse Zyklon-Pen. Gastaram-se várias toneladas de Zyklon-Pen e bastavam cerca de 200, 300 gramas para matar 300 pessoas. Portanto, estou a ver o genocídio que nós assistimos. Depois, os corpos. Havia os Sandro Comand que matiam nestes fornos crematórios. Houve uma altura em que já não havia que fornos crematórios. Eram queimados ao órgão. O que se passava dentro do campo de Auschwitz são imagens de Auschwitz. Um era horrível. O Bloco 11 era conhecido como o Bloco da Morte. Havia vários papéis. O mais importante era a prisão do campo central. Vocês veem aí ao lado um muro onde a Gestapo fazia julgamentos sumários e matava os judeus. Embaixo tem uma imagem de uma forca. Muitos eram enforcados para servirem de exemplo e ficavam lá vários dias. Isso intimidava os outros prisioneiros. Não os deixava cair naquilo. Todas as vítimas de Auschwitz não eram judeus. Havia ciganos. Havia prisioneiros de guerra. Gente que tinham os meninos de ová de cientes tudo o que não era propriamente ariano. Os nazis criaram um monstro que eu acho que eles não tinham ideia na altura quando isso começou do tamanho que aquilo levou. Eu estou aqui a falar de outros campos. Vocês têm outros campos onde o terror se repetiu. Onde a miséria deixou aquilo que deixou. eu vou deixar só com umas imagens para terminar. Esta imagem é importante por isto. Isto ficava junto ao campo onde se fazia a chamada. Quando a chamada durava muito tempo alguns dos das pessoas que lá estavam atiravam-se para esta rede elétrica porque preferiam morrer. Não conseguiam aguentar o sofrimento. Isto era um tribunal onde a Gestapo fazia os julgamentos sumários e depois enviava para o muro para abater ou para enforcar. A entrada já em Auschwitz Birkanau 2 de comboio. O comboio trazia os prisioneiros à parada onde eles eram escolhidos. Aqui eram cavaleiriças que levavam cerca de 80 cavalos na Alemanha e aqui eles chegavam lá 460 pessoas. Isto acabou assim destruído. Não vamos deixar que estas ruínas se voltem a levantar. Eu deixo aqui depois algumas ideias que o vídeo para a apresentação ficará disponível. Em pleno confinamento período em que a televisão dedica grande parte do seu tempo à pandemia que nos assola de uma forma muitas vezes sensacionalista abrindo telejornais com títulos de recorde batido de números de óbitos devido à Covid-19 começou-se algo a assinalar e não a lamentar tenho-me dedicado ao cinema e desta vez o meu objeto de análise será o documentário The Accountant of Auschwitz realizado em 2018 por Matthew Schoichet. Se a Covid-19 não pode ser julgada pelo número de vítimas que faz a verdade a verdade é que o ex-oficial alemão da Organização Paramilitar S.S. Oscar Gröning de 94 anos pode ser efetivamente o filme distribuído pela Netflix no assassinato de 300 mil judeus no campo de concentração de Auschwitz que é não afinal não é só o coronavírus que é bárbaro este vírus é bem lida com o nazismo o holocausto e as heranças malditas do passado interessante é que este comentário não se concentra apenas nos traumas e feridas dos sobreviventes mas apresenta a conduta do governo e da sociedade alemães diante das atitudes dos nazistas ao longo do tempo com as imagens números e dados da covid na narrativa são ainda mais escantes as atrocidades cometidas pelo nazismo justificadas de maneira mais absurda possível as primeiras sequências apresentam a versão oficial para o genocídio dos judeus sobre a voz de Oscar justificando as mudanças como sendo da responsabilidade dos próprios judeus com uma música sonora enquanto que as consequências seguintes evidenciam a desolação e a brutalidade do holocausto fazendo a câmara percorrer as ruínas do campo de concentração sem acompanhamento musical e com relatos angustiantes de um dos sobreviventes tocou-me no coração e fez com que algumas lágrimas surgissem ao ver as imagens de arquivo para evidenciar a presença de grupos neo-nazistas a manifestarem-se violentamente contra minorias sociais na atualidade esta é na minha opinião uma escolha que fortalece ainda mais os vários depoimentos dados para lutar contra a banalização da violência e a repetição de ideologias comportamentos ou experiências autoritárias afirmando a importância de não apagar ou deturpar o passado de valorizar os meios legais de punição a crimes tão chocantes cometidos e de se identificar a existência de indivíduos com discursos e práticas brutais como são os neo-nazistas e os negadores do holocausto e como é importante hoje lutar contra todos estes aspectos até porque a pandemia lhes tem dado visibilidade com os negacionistas e todos aqueles que não aceitam as medidas decretadas manifestando-se violentamente piorando de dia para dia a vida de todos Obrigada O secretário-geral da ONU defendeu uma ação global para combater a propaganda e a desinformação e apelou para uma maior educação sobre as ações nazis durante a Segunda Guerra Mundial O secretário-geral da ONU pediu uma aliança internacional coordenada contra o crescimento do neonazismo e da supremacia branca xenofobia antissemitismo e discurso do ódio provocado em parte pela pandemia da Covid-19 António Guterres defendeu também uma ação global para combater a propaganda e a desinformação e apelou para uma maior educação sobre as ações nazis durante a Segunda Guerra Mundial salientando que quase dois terços dos jovens norte-americanos não sabem que seis milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto Guterres falava na segunda-feira no Dia Internacional da Lembrança do Holocausto da ONU em que foi assinalado o 76º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau realizado virtualmente este ano por causa da Covid-19 O líder da ONU defendeu que a pandemia exacerbou as injustiças e divisões de longa data A propaganda que liga os judeus à pandemia por exemplo acusando-os de criar o vírus como parte de uma tentativa de dominação global seria ridícula se não fosse tão perigosa assalentou Esta é apenas a última manifestação uma associação antissemita que data pelo menos do século XIV quando os judeus foram acusados de espalhar a peste bubónica acrescentou O secretário-geral disse ser triste mas não surpreendente que a pandemia tenha desencadeado outra manifestação negacionista do Holocausto de distorção e minimização da história Na Europa nos Estados Unidos e em outros lugares os supremacistas brancos estão a organizar-se e a recrutar através das fronteiras ostentando os símbolos e tropas nazis e a sua ambição assassina sustentou Tragicamente após décadas na Sombra os neonazis e as suas ideias estão agora a ganhar terreno lamentou As autoridades norte-americanas advertiram que os neonazis estão em ascensão em todo o país e em todo o mundo acrescentou Em alguns países adiantou Guterres Os neonazis infiltraram-se na polícia e nos serviços de segurança de Estado e as suas ideias podem ser ouvidas nos debates dos principais partidos políticos A contínua ascensão da supremacia branca e da ideologia neonazi deve ser vista no contexto de um ataque global à verdade que reduziu o papel da ciência e da análise baseada em factos na vida pública disse Guterres alertou que a fragmentação dos mídias tradicionais e o crescimento das redes sociais estão a contribuir para a ausência de factos partilhados Precisamos de uma ação global coordenada à escala da ameaça que enfrentamos para construir uma aliança contra o crescimento e propagação do neonazismo e da supremacia branca e para combater a propaganda e a desinformação exortou so thank you and this is our last message never again I think this is this is the end and I would like you I'm asking you to turn on your microphones and we could all of us repeat never again 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 never 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 Tchau, tchau.